Se eu pudesse voar, eu daria a você de volta pra perto de mim Se eu pudesse voar, eu ia te buscar agora É só você vir Só quem vai se embriagar, levanta a mão Porque você só queria o meu bem Só queria me perder É hoje que vem com o corpo Que não me perdeu Poderia estar bem Só quem vai se embriagar, eu tô sozinho de novo Só quem vai se embriagar, levanta a mão Roda, 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 acerto E aí, sorry, parente Oh, 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 oh Tchau, tchau.